Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Guilherme Top, corretor de imóveis especialista em condomínios fechados e imóveis de alto padrão aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos aqui no condomínio Condado de Capão, um dos condomínios mais charmosos que nós temos aqui na nossa cidade. E eu e meu amigo Tavinho Cocho vamos lhe apresentar esse sobrado maravilhoso. Então, meu bem, faz o seguinte, dá aquele timezinho, se inscreve no canal, deixa muito like e bora assistir esse vídeo. Vamos nessa? Vem comigo! Tchau! 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 Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma casa belíssima aqui do nosso canal. Vocês, Guilherme Top, meu amigo Tavinho Cocho na contenção. Tudo bem, Tavinho? Tudo certo, pessoal, como é que estamos? Tudo certo. Tavinho, o que tu achou dessa casa, Tavinho? Que casa incrível, hein, Top? Pessoal, incrível. Projeto atemporal, finamente imobiliado e decorado. A casa com 420 metros de área construída em dois terrenos de esquina. Nós estamos na avenida principal aqui do condomínio, do Condado de Capão. A posição solar é maravilhosa, é o leste norte, o pessoal adora. É uma das posições solar mais desejadas pelo pessoal aqui na praia, né, Tavinho? Concordo, Top. A iluminação dessa casa é privilegiada. Pessoal, por ser uma casa de esquina e ter os dois lotes, o pessoal priorizou muito a área de lazer nessa casa. Que é uma coisa que nesses projetos mais modernos a gente não tem muito. Essa área da piscina ficou muito bacana. Estamos começando aqui na parte dos contos da casa, né, Tavinho? Por causa da iluminação... Vamos aproveitar um pouco do dia. Então, nós estamos tentando aproveitar o máximo da luz do dia, né, Tavinho? É isso aí. E, pessoal... Dá uma olhada nessa fachada, com telhada aparente, tudo com calha espalhadinha. A casa é sensacional. Então, eu vou falar aqui um pouco dos custos para manter essa casa. Tá, pessoal? Vamos lá. Por ser dois lotes, o teu condomínio vai ser um pouquinho mais alto, tá bom? O condomínio padrão aqui do Condado de Capão é na faixa de R$750, R$800. Então, você pode pôr aí R$1.500 de condomínio mensalmente, tá? E quando eu falo condomínio, eu falo em tornando todo o globo do condomínio, toda a infraestrutura do condomínio, para você poder usar, ter acesso à piscina, à praia artificial. Inclusive, se você não viu, eu tenho o tour completo. Vai ficar aqui o linkzinho, Tavinho vai deixar aqui o linkzinho do tour completo do condomínio, que é o Condado de Capão. E o seu IPTU vai estar na casa de R$7.000 a R$7.500 anualmente. Esse é o preço para você manter essa belezura aqui, né, Tavinho? É isso aí. E para o que ela oferece, é pouquinha coisa, né, Tavinho? Tá bacana, tá bacana. A casa tá linda, tá finamente decorada. São quatro suítes. Temos uma suíte terra. Tem mais a dependência de empregado. Espaço gourmet maravilhoso. Nós vamos começar por ele agora, né, Tavinho? Vamos começar por aí, que essa é a minha parte preferida da casa. Eu também gostei bastante, tá, pessoal? Esse espaço gourmet aqui é um espaço gourmet bem privativo, muito bacana. Você já tem uma mesa de apoio para a sua churrasqueira, muito legal. Tem tranquilamente oito pessoas na mesa. Tem mais esse sofá, uma sala de estar aqui para você ver seus jogos favoritos, assistir seu programa de TV favorito. Muito bacana. Já tá climatizado, 100% rebaixo disso. Uma iluminação muito bacana. É bem legal, né, Tavinho? Legal demais, né, Tavinho? E essa é uma parte que é totalmente separada do corpo da casa, né, Tavinho? Totalmente separada do corpo da casa. Como se fosse um salão de festas, né, Tavinho? É um salão de festas privativo. É um salão de festas privativo na sua casa, meu bem. É só chamar a galera e fazer o churrasco, né, Tavinho? Olha, essa churrasqueira aqui também, ó. Grelha com regulagem de altura, espeto com rotatividade. Aqui já tem a sua bifeteira prontinha. Aqui o pessoal usou bastante o granito São Gabriel escovado. Ficou muito bacana. Ficou bonito demais. Já revestiram toda a churrasqueira em MDF. Aqui embaixo tem as portinhas pra você guardar carvão, guardar lenha. Tem um lixinho também. Tem bastante coisa aqui pra você usar. E essa cozinha aqui, pessoal, ó, ela é importante. Essa cozinha, ela tá aqui única e exclusivamente pro seu espaço comer. Você ainda tem mais uma cozinha que vai te dar acesso diretamente pra dentro da casa. Que é a cozinha principal. Então, essa cozinha toda aqui, exclusiva pro espaço gourmet. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, Tavinho, ó. Esquadrias, IPVC, porta-janela. Legal demais. Facilitando a iluminação e a ventilação do ambiente. Aqui também esquadrias te dão acesso diretamente pra rua. Aqui o pessoal já fez umas divisórias com o móvel. Ficou muito bacana. E aqui tem um lavabo, ó. Mostra pro pessoal o lavabo, Tavinho. Muito legal. E aí, pessoal, uma sobreposta, tudo revestido porcelanato. Um belo lavabo, né, Top? E um lavabo que é de uso exclusivo dessa parte do gourmet, tá, pessoal? É o uso exclusivo daqui. Você tem mais um lavabo lá na parte da sábio e mais os outros banheiros. Depois eu vou mostrando pra vocês. Tá, então, esse aqui é o seu espaço gourmet. Tá muito bacana, tem bastante espaço. Tavinho, mostra aqui pra eles, ó. Bastante armário, né, Top? Bastante armário. O pessoal aproveitou cada cantinho. Exatamente. Foi muito bem pensado, muito bem planejado. Exatamente. Esses móveis aqui da casa, né, Tavinho? Quem fez o projeto de móveis aí está de parabéns. Exatamente. Pessoal, então aqui a parte do gourmet foi, tá? Eu vou fazer o seguinte com vocês. A gente vai sair aqui fora, na garagem da casa. Nós vamos fazer a volta na fachada e vamos entrar na sala da casa. Vamos que a sala tá linda, né, Top? Exato. Agora, olha essa área coberta aqui pra três veículos. Tranquilamente, ficou muito bacana. E toda a coberta, né? Brilhar também, prontinha, né, Tavinho? Prontinha. Se você queira puxar ela aqui, botar ela pra dentro do gourmet, você pode fazer bem tranquilo. Aí fica a sua escolha, né? O paisagismo dessa casa aqui é simplesmente sensacional. Maravilhoso demais, né, Top? É algo surreal, né, Tavinho? É surreal mesmo. É uma casa muito bonita, muito bem executada. Exatamente. Agora, esse ao de entrada da casa faz uma imponência pra esse projeto, pessoal. Incrível, tá? A iluminação da casa ficou simplesmente sensacional. Dá uma olhadinha nessa fachada ali, Tavinho. Que bacana, né? Esse jogo de iluminação ficou muito legal. Muito bonito, bastante vegetação. Aqui na entrada nós já temos dois pilares que estão revestidos em porcelanato, imitando o calacato. Ficou muito legal. Ficou legal demais, né, Top? Vamos nessa pra mostrar esse living lindo? Olha só, que bacana. Pera aí, pera aí. Vai ficar aí, dá um timezinho ali. Pra nós adentrar a este imóvel, você vai fazer o seguinte. Se inscrever no canal e deixar o like pra nós. É isso aí. Vamos nessa? Foi. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Que sensacional essa sala de startling. Muito bacana. Muito bem planejada. É muito duplo. Muito legal. Traz uma iluminação incrível pra casa. Com um lustre maravilhoso. Muito bonito também. Muito legal. Lareira. Lareira a lenha, pessoal, muito bacana. Também tá toda revestida. Aqui já tem alguma parte imóvel, né? O pessoal revestiu a parte superior da lareira com o imóvel. E já aproveitou e fez o painel de TV. Ficou muito legal. Ficou legal demais, né, Top? Exato. Aqui é a porta-janela que vai te dar acesso à área da infraestrutura e da piscina. Onde nós começamos o vídeo. Tá bom, pessoal? Vamos passar um pouquinho pra cá. Sala de espera. Um hall de entrada, né, Top? Bem bonito. Esperamos a hall de entrada. Muito bacana. Bastante imóveis. Ali tem o pessoal que fez uns detalhezinhos ripados. Essa parede aqui o pessoal revestiu com o espelho facetado. Muito bonito. Ficou bonito. Um móvelzinho aqui, tudo fechiclip, com bastante portas. Todo em laca, né, Top? Todo em laca. Coisa mais linda. E aqui você tem um lavabo. Olha só, pessoal. Esse aqui é um lavabo exclusivo aqui do seu living, tá? Aqui da casa mesmo. Toda revestida também. Essa já é uma cuba esculpida. Os metais todos em dourado. Casa bonita, pessoal. Os detalhes são totalmente pensados. Aqui, gente, ó. Sua sala de jantar. O Lúcio também tem bacana. Aqui você tem mesa para seis cadeiras na sua sala de jantar. Muito legal. Também está climatizada. Você vê que nós temos ambientes todos bem amplos, né, Dami? Todos bem amplos. Com bastante acesso. Aqui te dá acesso diretamente para a área fechada do carro. Onde nós estávamos ali antes. Essa porta aqui, você fecha ela, ó. É a porta que vai dividir a cozinha, a dependência de empregado e a área de serviço, tá, pessoal? Então, você fechou essa porta aqui. Você isolou todo o living da área de cozinha e a área de serviço da casa. Você quer usar uma outra cozinha, assim, cerca da do burbeiro? Você pode abrir aqui e você vai ter acesso a essa cozinha que é a principal da casa. Aqui o pessoal usou, usou também bastante São Gabriel, só que não é o escovado. São Gabriel brilhoso. Tá? Aqui sua coifa, seu booktop. Também tem bastante espaço, ventilação direto para a rua. Isso é muito importante, né, também a gente sabe. Importante demais, né, Top? A torneirinha aquela do cantor Cefanejo. Torneirinha microfone. A clássica, né? Não é. Nunca é. Essa torneira não é, pessoal. Exatamente. Essa torneira não é, ela é muito bonita. Aqui eu vou te mostrar agora uma parte mais íntima da casa, tá? Agora nós vamos entrar aqui na área de serviço. Já tá com dois acessões de passagem prontinho, instaladinho, bonitinho. Aqui nós temos um depósito, tá? Uma dispensa pra casa. Tá um pouquinho bagunçado. Vocês me desculpem, mas eu tenho que mostrar pra vocês. É uma peça bacana que você pode guardar. Todas as tralhas, tudo aquilo que você não quer, que fica atrapalhando, você pode guardar aqui sem problema nenhum. É aquilo que a gente combinou. Espaço não falta nessa casa, né, Torne? Aqui é a parte da área de serviço, máquina e tudo mais. Aqui, pessoal, nós temos uma dependência de empregado, tá? Toda completa, também com bastante guarda-roupas, a cama, ventilação direto pra rua e já tá climatizada também, tá, Vim? Olha só. Olha aí, pessoal. Coisa mais. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Agora nós vamos olhar esse banheiro social, tá? Com uma cuba sobreposta, ventilação forçada, chuveira a gás, muito bacana. Bem legal mesmo, né, Top? E aqui nós já voltamos de novo pra aquele espaço gourmet. Olha aí, pessoal. Olha só, como ela é interligada pela parte da frente da casa e pra você ter acesso a essa área gourmet, você tem que fazer a volta na área da piscina, tá? Tá, Vim? Entra aqui, vamos fazer a volta lá pela área da piscina e vamos mostrar a suite TR que nós temos. A suite TR é maravilhosa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa área que normalmente é um produto diferente pra ter essa área externa. O pessoal vem reclamando muito de privacidade nos outros vídeos, né, Tavinho? Então, acho que nessa casa aqui esse problema você não vai ter. Não vai ter, com certeza, pessoal. Essa aqui é uma área bem exclusiva deste imóvel. Exatamente, Tavinho. Pessoal, então aqui voltamos no living, tá? Vamos olhar aqui a suite TR, muito bacana também. Olha só que bonita essa suite, Tavinho. Toda decorada, climatizada. Exatamente. O pessoal já fez a cabeceira estofada, com os detalhezinhos equipados nos dois lados. Duas mesas de cabeceira ficou muito bacana. O guarda-roupa de canto, ali atrás da porta, ficou muito bonito. Ficou do espelho também. E aqui o seu banheiro, com o bando sobreposta, ventilação direta. Muito bonito esse banheiro, pessoal. Completinho, todo revestido. Exato. O mesmo padrão da casa, né, Tavinho? O que tem de mais moderno hoje no mercado no lugar, né, Tavinho? Exatamente. Pessoal, então olhamos uma suite e olhamos a dependência de empregada. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai subir correndo, Tavinho. Vamos correndo? Vamos alongar muito o vídeo. Um, dois, três, foi. Foi. Pessoal, aqui então, chegamos no pavimento superior da casa. Aqui nós já temos esse detalhe. O piso aqui é todo revestido em madeira. Muito bacana, né, Tavinho? Bacana demais. Eu achei um detalhe incrível pra essa casa, né? Dá uma olhada, dá um foco nesse lúcio pra gente mostrar pro pessoal que bacana esse lúcio. Eu acho que aí tá um carro em nossas frentes. Tem, tá um carro pendurado com linhas. Bonito demais, né? Esse é o meu escadinho, R$35 mil reais, eu aposto. Tu apostas que é R$35? R$35 mil a R$50 mil, mais ou menos isso. Eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos começar pra suíte que tá atrás de Tavinho. Vamos nessa. Vamos, olha só. Pessoal, além de todo o piso em madeira, a área dos banheiros é diferente, tá? É porcelonato. Então você tem o piso amadeirado em todos os quartos com o piso cerâmico normal que você já conhece nos banheiros, tá bom? Todo mobiliado, cabeceira em MDF, muito bonito, já tá aclimatizado também. Isso aqui é uma réplica da de baixo, né? É espelhada da primeira suíte, exatamente. Ó, guarda-roupa ali no canto, aproveitando o máximo de espaço. E aqui o banheiro no mesmo formato. Vou mostrar pro pessoal aí. Sobreposta, ventilação direto e box de vidro. Tudo de altíssimo padrão. Muito bonito essa suíte também. Eu achei bacana, me deu um aconchego muito legal, Tavinho. Esse piso amadeirado. Esse piso amadeirado, principalmente agora nos dias de inverno, né, Top? Aumenta e muito o conforto da casa. Agora, olha esse guarda-corpo. Eu achei muito legal esse ferro trabalhado aqui. Ficou muito bonito com os detalhes em madeira do guarda-corpo. Ficou muito legal. Ficou bonito demais. Também novo com a parte do piso. Ficou muito bacana. 100% rebaixado em gesso também. A parte superior da casa, muito legal. Projeto de iluminação também incrível, né, Top? Não tem o que falar. Pessoal, agora nós vamos olhar então a terceira suíte da segunda aqui do pavimento superior. Já uma suíte infanto-juvenil com duas camas de solteiro, cabeceira toda em MDF, janela pra te dar a ventilação direto pra rua. Já tá com a telhinha protetora instaladinha. E aqui você vai sair em cima do telhadinho, ali você tem uma visca pra piscina da casa, tá bom? Exatamente. Muito bacana. O pessoal que já fez uma parte, um escritóriozinho pra brincar, pra estudar, né, o painel hoje a TV já tá prontinho, guarda-roupa muito bacana, de teto ao chão. Aqui na lateral tem uns nichos também pra guardar alguns brinquedos, enfeites e decoração. Muito legal. E aqui o banheiro, combinando com o tom do quarto, muito bonito. Espelho já mais... Ruba sobreposta, muito legal. E esse é o seu banheiro com uma ventilação direto, nicho, chuveiro a gás. Muito bacana esse banheiro. Bacana demais, né, Top? Olha só, gente. Agora a gente vai passar pra qual suíte, Toninho? É de quem faz o Pix, hein, pessoal? É de quem faz a conta. Pessoal, essa é uma das suíte master mais linda que eu já vi na minha vida, tá? Ela tem uma sacada de frente muito bacana. Você vai adorar essa suíte, né? Concordo com o Top. É uma suíte bem maior. Vocês podem ir até mesmo pelo vídeo e ter uma ideia. Ah, não vai ter luz aqui na suíte, na sacada. Olha que sacada bacana dessa suíte, Toninho. Acho que nem tá aparecendo muito direito, né, Toninho? Não tá aparecendo muito, mas dá pra ter uma noção do tamanho dela. É bem legal, sacada bem grande. Essa sacada aqui fica na parte superior do hall de entrada, onde nós entramos na casa. Exatamente. Pessoal, agora dá uma olhada nessa decoração. A camiseira aqui já toda estofada. Arremataram a camiseira com MDF. Ficou muito bacana. E o painel de TV também muito legal, com bastante LED embutido. Ficou muito bonito, tá? E aqui agora eu vou te mostrar o closet dessa suíte, meu bem. Que é um show à parte, hein, Top? Dá uma olhada nesse closet. Que bacana. Bastante guarda-roupa, bastante espaço. Olha só, gente, que legal. Tem bastante espaço na casa. Espaço na casa é o que não falta, né, Toninho? Não falta de jeito maneiro. O pessoal planejou bastante essa casa e ficou muito interessante. Olha aqui, ó, a gavetinha das joias. Aí, se você tem um rolete, com certeza você vai guardar aí. Ah, é. Muito bacana. Agora eu vou mostrar a parte do banheiro, que por sinal é muito bacana também. Muito bonito. Uma banheira de hidro sensacional. Duas ventilações direto pra rua. Muito bacana. E aqui duas cubas sobrepostas, com torneiras de moro comando. Água quente e água fria. Tá, pessoal? 100% investido. Muito bacana. Seu sanitário. Aqui ainda você tem o box, caso você não queira usar a banheira, você pôs no banheiro aqui no seu chuveiro a gás. E tá maravilhoso, né, gente? Tá maravilhoso. Vamos descer, Toninho? Vamos descer pra terminar naquela sala incrível? Vamos, né? Merecemos terminar nessa sala. Pessoal, recapitulando. A casa possui 420 metros de área construtiva. São quatro suítes, mais dependência de empregada. Área coberta pra três veículos. Finamente imobiliado e decorado. Um jogo de iluminação incrível. Piscina, espaço gourmet. É um salão de festas privativo. São dois terrenos de esquina leste e norte. Ah, estamos falando de 3 milhões e 800 mil reais. Preço de banana. Tá super barato em relação ao que a casa vai te oferecer. Condomínio sensacional, com uma infraestrutura completa. Uma localização incrível na entrada da cidade. Condado de Capão, se você não conhece. Volta lá no vídeo, no início do vídeo. E clica no link que o Tavim deixou lá que você vai ter acesso diretamente ao tour completo do condomínio. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Se você ficou até o final, eu agradeço muito. Dá um tchau aí, Tavinha. Muito obrigado, pessoal, por ficarem até o final. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Feito? Feito. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.